Olá a todos, estamos de volta aqui na Sotibar TV com o programa Seus Direitos Deveres Seus e hoje nós vamos falar sobre a nova alteração constitucional que trouxe mais direito aos trabalhadores domésticos. No último mês de março de 2013 foi aprovada a proposta de emenda à Constituição 66 de 2012. É uma alteração constitucional que já havia sido discutida há algum tempo e trouxe novos direitos aos empregados domésticos. Só que com isso muita discussão se criou e até hoje surgem muitas dúvidas. O primeiro ponto que a gente tem que colocar é que nem todos os direitos trabalhistas que essa lei trouxe vão ter aplicação imediata. Existem algumas mudanças que ainda dependem de regulamentação da lei. Dos direitos de aplicação imediata, sem dúvidas que causam mais impacto são a limitação de jornada de trabalho a 8 horas diárias e 44 horas semanais e o pagamento de horas extras no valor mínimo de 50% acima da hora normal. Agora, caso o empregado não trabalhe aos sábados, é possível que se faça uma compensação nessa jornada diária de segunda a sexta-feira com 8 horas e 48 minutos diários, perfazendo aí uma jornada total na semana de 44 horas. Essa compensação também pode ser feita em casos de atraso, de entrada antecipada ou de saída mais tarde. O novo direito é a obrigação do intervalo de uma hora para alimentação e descanso. Dessa forma, um pedido muito comum que era feito pelas empregadas de chegar uma hora mais tarde e compensar o almoço não pode mais ser feito. Os empregadores não devem aceitar esse pedido porque hoje esse intervalo é obrigatório. Então, mesmo se o empregado declarar por escrito que desejou fazer isso, ele pode questionar em juízo que não teve direito ao seu horário de almoço. Quanto à hora extra, muito embora hoje seja obrigatório o pagamento, essa alteração está trazendo grandes transtornos, justamente pela dificuldade de se estabelecer o horário do empregado doméstico. Na residência você não tem um cartão de ponto ou alguma outra forma de controle mais rígido. E na maioria das vezes o empregado está sozinho em casa, você não está ali controlando o seu horário. Então não é possível saber exatamente o horário que ele entrou e que ele saiu da sua casa. Muita gente tem colocado a possibilidade de você comprar um livro de ponto em qualquer papelaria, onde o empregado colocaria lá o horário que ele entrou, que ele saiu e que ele parou para almoçar. Mas mesmo assim esse problema se mantém, porque não existe um controle rígido e diário dos patrões desses horários. Segundo a CLT, só os empregadores que possuem mais de 10 funcionários na sua empresa ou na sua casa, têm obrigação de manter o controle escrito de jornada. Segundo a CLT, só os empregadores que possuem mais de 10 funcionários precisam manter a anotação escrita do horário de entrada e saída dos seus trabalhadores. No caso dos empregadores com menos de 10 funcionários, não é necessário e quem tem que fazer a prova do horário é o funcionário. Assim sendo, se o patrão conseguir ter uma fiscalização do horário, é interessante o livro de ponto. Caso contrário, é melhor você não ter nenhum tipo de controle. Caso o empregado durma na sua casa, o cuidado com a hora extra deve ser ainda maior. Para se evitar, o melhor a fazer é observar a jornada máxima permitida por dia e não solicitar nenhum tipo de serviço após o final deste período. Caso contrário, a hora extra tem que ser paga. E essas horas são limitadas até duas horas por dia. Ou seja, em nenhuma hipótese a jornada pode exceder às 10 horas de trabalho diária. Com essas alterações, ficou claro que manter o empregado doméstico se tornou muito mais caro. Com isso, muitas famílias têm dispensado seus empregados e contratado diaristas para diminuir os custos. Essa é uma saída válida, mas é um problema que a lei não previu. Muita gente está perdendo seu emprego. Entretanto, vale lembrar que mesmo na tentativa de diminuir os custos, não se pode reduzir o salário dos empregados, que já são contratados. E também você não pode mandar o empregado embora e contratar novamente com um salário mais baixo. Além desse problema, que hoje sem dúvida é a maior discussão trazida pela lei, existem também outros direitos que devem ser aplicados imediatamente. Que a garantia do salário nunca é inferior ao salário mínimo e hoje é crime você reter o salário. A jornada de trabalho de até 8 horas, horas diárias e 44 horas semanais, hora extra de 50% acima da hora normal, esses assuntos a gente já falou. E reconhecimento dos acordos coletivos de trabalho, proibição de diferença de salários por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil, proibição de qualquer discriminação do trabalhador deficiente, proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e proibição de qualquer trabalho aos menores de 16 anos, exceto os aprendizes que podem trabalhar a partir dos 14. Além desses, alguns direitos foram trazidos por essa PEC, mas ainda precisam ser regulamentados por lei. E são principalmente a proteção contra demissão arbitrária ou sem justa causa, seguro-desemprego, o FGTS do trabalhador doméstico, o adicional por trabalho noturno, salário-família, assistência gratuita aos dependentes até 5 anos em creches e pré-escolas e o seguro contra acidentes de trabalho. Então, como foi pedido aí pelo Facebook, pela nossa amiga Flávia, a gente falou um pouco aqui hoje dos direitos dos trabalhadores domésticos. Então, para mais informações, você pode entrar no site do Ministério do Trabalho, que está aqui na tela, e lá tem a cartilha com todos os direitos dos empregados domésticos. Qualquer dúvida ou sugestão, é só mandar para a gente pelo Facebook ou então por e-mail que a gente responde. Continue acompanhando a Tibai TV e o nosso programa Seus Direitos, Deveres Seus, aqui toda terça e quinta-feira às 11 horas. Seus Direitos, Deveres Seus, 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 Deveres Seus